Mas tem um outro aspecto, um trabalho que é importante, que é a corbesse de DOE, é o asfalto, é a carretera. E aí aqui tem 0.00 florim para a carretera. Eu quero cortar completamente para nós pôr a corta e chegar mais cerca possível do déficit que, por exemplo, o CIFT proponha e que eu vi a impressão também de algum parlamentar para cumprir o CIFT, cumprir o CIFT, pois no quadro em Anan e Anan aqui não tem nenhum sem preto para asfalto. O que sim me propisa é que tem o plano de 2023 até 2027 com o mito pôr a Enzaga por mira e ora com a planificação de carretera em Ananá para em Ananá depois. Tem dois excepções em Anan aqui. Uma é a caia Taratata. Taratata, então? Taratata. Essa é a caia que também pode asfaltar a sobra com os stakeholders e os usuários que mais estão pôr na metade de essência e deram a resta de um outro projeito de placa e estão pôr nele para a caia Taratata. E na Tanki Lander também tem um parte que a causa muito, muito molesta que também está a placa com a resta de um outro caminho que pode usar um pedaço de carretera cotidiana. Mas além disso, tem aqui lamentávelmente não tem.